Olá, o que até é? Aqui que você fala, o Lobo. Aqui é a Pami. E este é o Casal na Mente, o seu canal de jogos co-up, olha só. Olha, acertou depois de tantos anos, né? Décadas. Pelo menos três meses sem gravar, mas dessa vez eu não erro a frase que deveria sempre ser dito. Resolvemos voltar a gravar porque, sim, porque a gente tava parado e decidimos, né, toda com essa situação de quarentena, de limpeza. Então nada melhor do que limpar o espaço, né? Pô, perfeito, cara. Para a gente aprender agora as nossas novas rotinas, por causa desses vírus que tem por aí, desse vírus do corona, né? Desses não, né? Não apavora mais ainda a situação. Então, mas sabe o que vai acontecer se a gente não se cuidar? Eles vão virar alienígenas e tomar conta da nossa casa, como a gente vai ver aqui neste joguinho. Sim, é muito interessante. Out of Space, que é um jogo onde você tem que se mudar para uma nave espacial, algo assim. E seu objetivo é limpar antes que os alienígenas tomem conta. Só isso, muito simples. Sim, só isso. É basicamente isso. Um jogo cooperativo, muito divertido. Vamos ver como é que é. Bora. Estamos aqui no nosso novo apartamento. Estamos aqui. E é bem isso que o jogo propõe. Que a gente tem uma casa nova, a gente tem que fazer as mudanças. E... É isso. E limpar, né? E limpar. E limpar, porque senão o vírus toma conta. Igual na vida real. Aqui é a vassoura e temos o balde. E temos essas caixinhas que são os itens. Por exemplo, esse item que eu estou segurando é uma planta que vai fornecer comida para a gente, porque a gente tem que se preocupar em plantar coisas também. Sim, comida é importante, né? A água serve para limpar e para regar a planta. Então eu vou regar e limpar aqui ao mesmo tempo. Aqui a bateria sempre é colocada aqui. Sem energia, dá ruim, né? Está sujo aqui. Pronto, limpei a sala. Pronto, está limpa. E desse jeito a gente tem o primeiro cômodo. Só que, está vendo essa porta aqui? Ela está totalmente tomada pelo Covid-19, então a gente precisa jogar um balde de água nela. É assim que se combate. Gente, aqui tem um pouco de sabão, hein? Que boa. Que boa, também funciona. Cloro. Ácido sulfúrico. Que boa, é o nome da marca, hein? É verdade, né? É água sanitária. Se patrocina, que boa. Ó, abri aqui para lá, vamos... Deixa eu comer minha abóbora aqui, deliciosa, enquanto isso. E você sempre tem que ficar se preocupando com a sua fome, o seu sono e a higiene. Ih, já estou com sono. Ô, ô, ô. Varei 10 centavos. Vai lá, Pamis. Vamos tentar abrir o maior número de portas antes da infecção tomar conta. Aqui, o lixo, o que você faz? Bota no triturador ali. E tu ganha um dinheirinho por causa disso. É uma beleza. Se o lobo virar um casulo, presta atenção no que vai acontecer com o lobo. Verdade. Se você ficar muito sujo, você acaba virando um casulo alienígena. E você vira um alienígena depois disso? É assim, então? Ah, deixa eu dar uma varridinha aqui. Então, se você tomar conta... Cuidado que se o Covid te pega, você vira o Covid. É um casulinho de Covid. Só informações precisas aqui no canal. Só. Só realidade aqui. Tá, deixa eu botar aqui. O que é isso? É uma pia? Opa, show. Aqui, aqui, ó. Opa, pia é bom, porque eu não tenho que voltar para o início... Ah, isso aqui é uma geladeira, não é pia? Opa, vou comprar. Ué, mas estava falando pia, não estava? Não, mas era... Estou confuso. Ó, tem uma coisinha para limpar ali ainda. Comprei a bateria lá. E eu vou comer a minha abóbora. Porra. Ah, tem que comprar um sofá, que a gente está meio debilitado aqui, né? O sono está complicado. Opa, tem um bicho, tem um bicho. Ai, chefe isso aí, Globo. Feche isso aí. Não, mas é só um bicho. E a vantagem de a gente limpar rápido as primeiras salas... Ih, vou desmaiar daqui a pouco. É justamente porque... Depois, os bichos vão ficando cada vez mais fortes. Ah, dá para botar... Ah, não, dá para não. Precisamos de sofá, gente. Ah, eu desmaiei, Pames. Desmaiei com o bicho aqui, Pames. Ah, Lobo. Vai ser comido pelo bicho aí. Vou comprar uma poltrona, ver se dá tempo para a gente dormir. Não dá, a gente não tem dinheiro. Tem dinheiro? Eu comprei 10 piloto. Tem? Então pega ali a energia que acabou de chegar... Dá barata. ...e bota ali na cozinha. Cada sala tem um ponto de energia e a gente precisa botar célula de energia nessas salas para liberar ela, assim. Sim. E daí, desse jeito, o Covid não vem. É só iluminação, higiene, sucesso. Isso, o Covid só gosta de sujeira. Olá, o bicho aí, ó. Eu estou moendo aqui, ó. Ah, tá. Achei que você tinha deixado ele viver. Se a gente tiver um forno, a gente pode colocar o bicho no forno e ele vira um frango assado, magicamente. Nojo, né? É um pouco, né? Vou botar a poltrona aqui, não, né? Não tem lugar aqui. Não, né? Bota não. Vamos botar aqui, nesse lugar aqui. Pode ser aqui? Pode, né? Pode ser, mas é... É. Porque aqui é mais meio caminho de tudo. Mas é que aqui tem um ponto que a gente pode botar algo, né? Que seja para utilizar, né? É de elétrico, né? É elétrico. Então, não sei se é uma boa. Tá, eu vou encher o balde e você continua moendo o lixo, que a gente precisa... Eu vou dormir daqui a pouco. E eu vou regar a abóbora, porque eu tô vendo que tu não comeu nenhuma até agora. Não, eu não sinto fome, eu sinto mais de sono mesmo. E para completar o jogo, a gente sempre tem que gerenciar a nossa fome, porque é fácil de morrer de fome. É, então. Se o alienígena covid te pega, você morre. Se você passar fome, você morre. Vira um casulinho. Isso. Se os alienígenas já tomam conta da base, você morre. Sim. É, resumindo, né? Complicado. Ó, agora eu comi, tá? Tu viu aqui na porta o que apareceu? Ali umas bolhas? Eu tive que jogar água rápido, porque é isso que vira os alienígenas. Opa, tem mais bolha ali. Vixe, Bahia, tá vindo. Tá, tem um chuveiro aqui, Lobo. Vou ter que tirar esse sofá que daí... Tá, tira o sofá, tira o sofá. Eu joguei um pouco de água ali no covid, para poder matar ele. O que é isso aí que tu tem? É um chuveirinho. Ah, chuveiro é bom, porque a gente... É a nossa higiene e enchei o balde. É ótimo. Tá, tem uma caixa a mais aí. Ah, não, sumiu. Não, esse aqui eu só falo. O sofá, acho que eu vou deixar aqui. Será que eu já posso abrir essa porta para ver o que tem? Pode ser. Ai, o medo. Tem o sofá ali. Germo, germo, meu Deus. Olha o bicho. Ai, Lobo, a vassoura. Varre o bicho que ele cai, tá? Não esqueçam desse. Ah, eu não posso encher ainda, porque a gente não tem energia. Tô levando para triturar aqui. Ai, não, devia ter botado lá dentro do... E quando a gente triturou, a gente ganhou mais cinco dinheiros. Boninho. Tem algum lixo, alguma coisa para a gente triturar, para poder ganhar mais cinco e pedir uma bateria? Não, né? Tem, tá aí, ó. A gente tem 32. Ah, show. Tá ótimo. Ó, Pô, mas vem varrer essa sala aqui, então. Vou lá pegar o meu balde. Tá, pega. É, deixa aqui, é o que é. Ah, não, é que não tem bateria. E, na verdade, eu vou aproveitar para tirar um cochilo aqui, porque eu tô cansadão. Minha fome, como é que tá? Porque isso é um outro sintoma, o Covid te deixa muito cansado. Ai, ai, ai. Vai ter trituré, eu vou ficar jogando água em tudo aqui. Vai limpar a sala aí, ó. Uh, as bolhas nascendo. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Tô jogando água em tudo que eu posso. Tem que jogar água na planta, que a gente tá com fome e não tem mais planta pra comer. Eu comi todas as bocas. Ó, droga, fui tomar banho sem querer. Faz mal, ó. Limpeza, né, higiene, gente? Higiene em primeiro lugar. Tomar banho é importante também, né? Na verdade, tomar banho não é importante. Só lavar a mão. Não precisa tomar banho. Não tá ninguém falando que precisa tomar banho. Não? Eu acho que é bom tomar banho, né, gente? O Ministério da Saúde não falou assim, ó. Que precisa tomar banho. Tomem banho, gente. É importante. É só a mão que importa aí. É só a mão, é. Ah, tá bom. Tava fazendo errado, então. Ô, deixa eu pegar essa abóbora aqui. Ó, que tá ficando meio escuro, hein? E vou botar na geladeira porque tu não come. Eu ia botar a vassoura na geladeira, ver se fica boa. Não fica uma vassoura gelada, né? Eu vou comer porque não tem mais nada. Ah, chegou aqui, ó. É bom que a abóbora nasce assim, ó. Rápido. Gente, se quiser comer rápido assim, alguma coisa, pra sobreviver. Plantação de abóbora. A abóbora. E com abóbora a gente pode, por exemplo, botar ela no forno e fazer uma torta. E que a gente poderia comprar, mas a gente é muito pobre porque a gente só tá vendendo saco de lixo pra vender. É só botar um lixo na geladeira. O que que acontece? Será que o lixo fica bom depois do tempo? Não. Vai se manter refrigerado ali, ó. O lixo só dá pra destruir. Eu acho que não dá pra fazer nada, né? É, acho que não. Só ganha dinheiro, né? Deu uma regadinha ali no lixo. Digo, no lixo não, na abóbora. No lixo não. Nosso alimento. E todo momento a gente tem que prestar atenção também nesses alienígenas nascendo, ó. Porque se essa bola estoura, os alienígenas já vêm pra essa sala, suja tudo. Ele come a bateria, inclusive. Come a bateria que custa trintão de dinheiro ali no cantor. Aí, ó, aí, ó. Enche no chuveirinho. Direito inferior. Enche no chuveirinho. E é massa esse jogo, Pabos, porque ele é barato, ele é leve, ele é cooperativo. Olha, recomendo muito aí todo mundo que quer passar um tempo durante essa quarentena aí, já que não tem aula, né? Não tem colégio. E essa sala aqui é a menor. Tem salas maiores. E a média tem a grande. Bem comentado. A gente escolheu pegar o menor pra conseguir fazer um gameplay mais rápido. Mas tem média e grande. Ó, joguei um balde de água ali na porta pro Covid não espalhar. A bateria que tá sem dinheiro. A gente tem que abrir uma sala aqui pra pegar dinheiro. Pegar os lixinhos. Eu vou moer a abóbora. Vem cá. Pra moer a abóbora. É, a abóbora dá cincão, ó, se moe. É mesmo? É, ó, ganhei dinheiro. Vinte e nove, Lobo. Ó, Lobo, deu quatro pila. Quatro? Quatro pila. Tá, deixa eu moer mais uma abóbora. Pronto, moei mais uma abóbora. É só abrir a sala, Lobo. Ah, já tá aqui, ó. Ah, então tá bom. Então, beleza. Agora a gente já tem dinheiro. Agora eu comprei, tá. Já tá sem balde na mão. Joguei água ali. Enche de novo. Vou encher. Eu acho que vou até tirar um cochilo antes. Vai lá comer uma abóbora, então. Vou comer uma abóbora, já que tô com fome, né? Água a gente não precisa tomar, entendeu? Não, água não. Só tomar banho. E lavar a mão. Sim. Eu vou deixar a bateria ali, senão ele vai comer, né? Vai que alguém escapa. É, mas a gente nunca sabe o quão desesperador vai ser, né? Ó, vou abrir a porta, hein? Bora. Vai que eu vá. Três, dois, um, abrir. Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Tá, tem um monte de bicho. Vou jogar na bolha do Covid aqui. Vou jogar onde o bicho tá, que eu vou varrendo. Ó, peguei um Covidzinho, tô indo lá moer. Esse Covid tá diferente, hein? Meio roxo, né? Ah, mas é assim quando ele, se ninguém fizer nada, é assim que acontece. Vou dormir aqui dentro com o Covid, Jlobo. Ai, Jesus. Já viu disso? O Covid tá ali, eu vou dormir, tirar um cochilo. Não, né? Tem que usar máscara. Ligeiro, ligeiro. Pega lá, lobo. Joga uma água dentro, que eles deitam de novo. Ah, bolha, bolha, bolha. Uh, tô sujo, pão. Ai, Jesus. Joga o lobo no reciclador, né? Joga o lobo no reciclador, não. Dá aí, que vai... Olha lá, o bicho tá nascendo, lobo. Não. Vai fechar aqui, ó. Aonde que tá nascendo? Lá, as bolhas, lá em cima, lá em cima. Lá em cima, esquece aqui. Ai, vai estourar lá, lobo. Ligeiro, aí, aí. Ô, Mateus, Covid no último momento. Pega um bicho, que eu pego outro aqui. Tá, deixa eu jogar uma água aí nesse... Não precisa nem água, não precisa nem água. Ah, mas eu tô com água aqui, ó. Depois tu te dou um banho, tá, lobo? Eu preciso de um banho de balde. Banho de balde, assim, que tem um chuveiro, mas o lobo quer um banho de balde, tá? Ó, peguei o Covidzinho com a mão. Isso. Quem que é o Covid aí agora? O lobo tá sujo. Ô, droga, o Covid fugiu. Aí, lobo! Ele vai comer. Ainda bem que não tem bateria, senão ele comia. Porra, esse Covid... Ô, lobo não tá sabendo lidar com o Covid, não. Fora de sério esse Covid, não sei, não sei. Peguei ele, lobo. E tá ligado, né, Pâmis, que mesmo antes da quarentena a gente já usava máscara, né? Então a gente já tá seguindo... A gente ainda tá meio que protegido, mas não tampa a boca, né? A gente é meio... É, não, tá escrito tampar a boca também. Não tá 100% eficiente, né? Pra mim, eles só falam assim, ah, é recomendado o uso de máscara. Ah, então. Pode ser de festa, qualquer... Ah, eu presumo que pode ser a do canal. Só que não, né? Imagina os dois máscaras na rua, né? Ser show. Ó, pega o balde ali, Pâmis. Tô com fome, Jesus. Ah, deixa eu molhar ali. Precisa tomar uma ducha. Ah, tem um Covid que vai nascer aqui. Tem um chuveiro, lobo. Que ducha tá aí, ó. Que a vontade. Cadê o balde? Enche aqui o balde. Toma um chuveirado aí, lobo. Mas e se o Covid vier quando eu tiver tomando banho? Mas tudo bem, lobo. Não vai vir, não. Não, eu vou pegar esse balde de água aqui e estourar esse Covid aqui. Deixa eu botar um tapete aqui. Ó, estourei o Covid. Incrível, ó. Ai, fechou a porta. Mas será que o Covid, o tapete não atrai o Covid? Atrai não, tá tudo bem. Tá bem limpinho. Passei que boa nele antes. Então tá bom. Deixa eu encher o balde. Agora eu vou tomar um banho rapidão. Pra tirar. Olha só como que eu tô. Olha a minha situação aqui, Pâmis. Tá feia, né? Tem até umas moscas me rodeando. Queria dizer que tá ruim pra você. Deixa eu comer um... Abóboras. Tá, eu tô ouvindo barulho de alienígena. Deixa eu dar uma lavadinha na porta aqui, ó. A gente tem dinheiro pra pedir mais uma bateria? Não tem. Não. É, esses lixos aí eu acho que vai dar. Vou moer o lixo. Cada lixo que a gente morre, a gente ganha cinco? Não. Acho que não. Cinco. É cinco? Poxa. Então vale mais que a abóbora. O lobo destruiu a abóbora. O Pâmis, a alienígena voltou. Covid voltou. Ixi, Maria. Ai, complicou, hein? Mas é a última sala, então tá tudo certo. Pega o balde e a vassoura. A gente tá quase concluindo a última sala. No momento que a gente colocar a última bateria, eu vou comprar uma bateria aqui, falando nisso. Tá limpo. Compre. A gente ganha o jogo, então... Então fechou. Não precisa ter um lixo. Não importa, a gente deixa no chão mesmo. Mas tem que botar essa bateria aqui, né? Por que ele não botou ainda mesmo? Nessa sala aqui? Eu acho que a gente não comprou. A gente deu prioridade pro outro. Não tinha dinheiro, é isso? A bolha. A bolha. Vai lá pegar a bateria e bota aqui que eu vou... A bolha, 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 bolha. Vai lá em cima, Jesus. Espera aí. Não estoura não. Estoura o ninho do Covid. Bota aí. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção também é essa ventilação ali. Ó, Pâmis. Pega o balde e já joga nela. Porque tá vendo que a bundinha dela aqui já tá infectada? Já tá se contaminando ali, ó. Ele aí joga sujeira. Ai, ai, joguei em minha. Tuito. Nojeira, nojeira. Ei, não fala que você tava assim antes. Vai lá tomar um banho. Ih, tô com fome, meu Deus do céu. Acabei de comer, já tá bom, já. Beleza, dei uma limpadinha aqui na sala. Pronto. E essa porta aqui já tá contaminada e com Covid aqui já. Meu Deus, aí as bolhas estão contaminando. Tá, enche o balde, vamos lá. Não, mas tá com sono e tá com fome. É só a situação. Pô, desgraça. Ih, temos que regar. Meu Deus do céu, hein. Rega ali a abóbora, rega a abóbora. Bora. Já vai contaminar a porta de novo, quer ver? Pô, eu queria muito um forno pra poder fazer uma torta de abóbora, mas por enquanto tem que contentar com a abóbora. Não, a gente tava com dinheiro meio curto, né? Tá difícil. Cadê a vassourinha? Mas também a gente não precisa, porque a gente vai liberar a última sala agora. É, tá aqui a vassoura. Então vamos abrir. Opa. Ah, Jesus. Limpar de novo. Tá preparada aí, vassoura? Tô, tô aqui na mão já. Os Covid voador, a gente não consegue matar eles com vassoura. Só na água, hein. Obrigado a matar eles com... Água que boa. Com água que boa. Vai, puxa a alavanca aí. Vai, vovô. Vem, vovô. Vem, bicho vovô. Vem, bicho vovô. Ó, derrubei um bicho vovô. Tem um só, hein. O outro vai tacar uma coisa em mim. Não, vai mal. Vai, vai mal. Vai tacar gosma. Ai, tá vindo atrás de ti. Que bom, aí, ó. Pega o coisa e joga nele. Vem, balde. Ai, ele veio atrás de mim. Pega o bicho vovô lá, ó. Derrubei. Ai, meu Deus. Peguei o Covid vovô. Aí, o lobo, bicho, bicho, bicho. Tritura ele, tritura ele. Bicho, tá passando ali. Não dá, não dá, não dá. Tá bom, eu vou triturar. Peguei o Covid vovô. Beleza. Pegou. Droga, tem um bicho ali que fugiu. O bicho fugiu. Ai, o lobo. Cadê a vassoura? Tá comigo, o lobo. Ele tá comendo o negócio. Ai, meu Deus. Não comeu, não comeu. Não comeu. Ai, a sala fechou. Tem que pegar o outro Covidzinho ali, ó. Tá. Deixa eu já encher o balde aqui. Corre, corre, corre. Tu vai pegar o Covid? Eu vou pegar. Tira o cochilo, tira o cochilo. Desmaiar. Desmaiar não é bom. É, se você desmaiar, o Covid te come. A situação que tá aqui é complicada. Vou comer uma abóbora aqui rapidão. A bateria não tem extra, né? Vou comprar uma. Droga, o bicho fugiu. Oh, meu Deus. Não come bateria, não. Desgraçado. Ah, bolha lá dentro. Ah, bolha lá dentro. Ah, bolha. Fecha a porta. Qualquer coisa. Ai, vai explodir. Esse não tem como eu pegar. Vai explodir, vai explodir. Fecha a porta, pelo menos eu não passo. Tá, joga o Covid na trituradeira. Pode deixar que eu leve. Leva o Covid aí. Não precisa nem estar jogando água, não. Fiquei nervoso, fiquei nervoso. A bateria chegou. Então, se a gente liberar a entrada, a gente já bota lá e acaba o jogo. Ele nasceu ali, mas é o Covidzinho básico. É o Covidzinho amiguinho. Limpa tudo. Vou jogar água ali, ó. Tem que limpar aqui, ó. Show. Vou lá botar a bateria aqui. Não, vou pegar o Covidzinho. Pega, pega. Bora, bora, bora. Foge, foge, foge. Cheiro. Ó, no canto esquerdo inferior, a gente consegue ver quantas que faltam, ó. A gente já conseguiu cinco de seis. Cinco de seis. E a Pomoz passou uma vassoura aí no chão pra matar? Passei a vassoura. Jogou lá. E com essa bateria aqui, ó, vencemos do último. Tem que botar aqui, ó. Ah, não, ainda... É? O quê? Acho que tem, não. Tem que botar tudo? Não, tá sujo, tá sujo. Ah, tá limpa aqui, ó. Ué, deu? Ah, não, a outra sala aqui sujou tudo. A outra sala sujou tudo. Ah, sujou de novo. Pega o balde aí, Loba. Vai lá varrer. Aquela tubulação ali, ela infecta tudo. É horrível, né? Tá quase, tá quase. Ah, não tem bateria aqui nessa sala. Ah, ele comeu? Não, não, nunca teve. A gente nunca botou... Ah, não, tava limpo. Tá ali, ó. Olha que ruim que deu. Tá. Deixa eu pegar a vassoura aí. Botei. Agora acabou? Acabou. Muito bom. Ficou limpo. O lixo tá no chão, mas ninguém liga. Então é assim que se limpa um apartamento. Água que boa nas portas, dá uma baldada assim. Você barra e já vai saindo num saco de lixo. Isso. Deve ser tritura. Tritura. Ganha cinco pila. Se tu ver o Covid voando... Cada triturada. Ganha cinco pila. Cinco pila, aí. Se tu ver o Covid voando, joga água que boa nele no ar, assim, ó. Ih, mata. Então, parabéns. Agora todo mundo já sabe se prevenir nessa quarentena. É, essa é a prevação que a gente tá tomando. Fica as dicas aí pro... Nossa, depois de tanto tempo sem gravar, espero que vocês tenham gostado aí do jogo cooperativo. Divertido, né, Pamis? É bem divertido. Dá pra passar um tempo aí. Eu e a Pamis aqui, a gente já jogou bastante, na verdade, nesse jogo. Já jogou a sala grande também. Sala grande não, média, né, eu acho. É, a grande não chegamos a jogar ainda. A grande ainda não. Mas vamos logo. Tem a médio também, que a gente já jogou algumas. E a gente já liberou alguns bonecos também, a gente não vai mostrar pra não dar spoiler pra vocês. Sim, tem várias opções. Você vai liberando bonequinhos, você vai liberando móvel novo, você vai liberando coisas pra fazer no apartamento. Várias, tem muitas informações ainda. Então é isso. Fica aí nossa dica de jogo cooperativo pra vocês. Out of Space, na Steam. Link pra baixar tá na descrição. E é isso, né, Pamis? Bem divertido. Então, muito obrigado a todos aqueles que assistiram, um forte abraço. E até mais. Até mais. Uh!